Esse é o corete dos fluxos, tá? Espeita a vida Esqueci a Didi Serpinha, o moleque é poladão O moleque é poladão Lá puta rara, na melodia tu já vem na cavalgada Tu pisca o olho, olha pra mim, vira na cara Didi Serpinha mandou essa vasca, vai, 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 vai Lá puta rara, na melodia tu já vem na cavalgada Tu pisca o olho, olha pra mim, vira na cara Didi Serpinha mandou essa vasca, vai, vai, vai Ela tem doutrina, ela puta menina que senta e fica por cima se faz Me contagia com tanta alegria e sem fumotismo ela tira minha parada Ela tem doutrina, ela puta menina que senta e fica por cima se faz Me contagia com tanta alegria e sem fumotismo ela tira minha parada Lá puta rara, na melodia tu já vem na cavalgada Lá puta rara, na melodia tu já vem na cavalgada Lá puta rara, na melodia tu já vem na cavalgada Tu pisca o olho, olha pra mim, vira na cara Didi Serpinha mandou essa vasca, vai, 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 vai Lá puta rara, na melodia tu já vem na cavalgada Tu pisca o olho, olha pra mim, vira na cara Didi Serpinha mandou essa vasca, vai, 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 vai que terra minha parada Me contagia com tanta alegria e sem fomotismo ela tira minha paz Ela te doutor, ela é uma puta menina que senta e fica por cima se faz Me contagia com tanta alegria e sem fomotismo ela tira minha paz Aca-te-vá 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 Lá puta rara, na melodia tu já vem na cavalgada Tu pisca o olho e olha pra mim e vira na cara Didi Serpinha mandou essa vasca vá